Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fishes, estamos aqui num cenário novo, né, minha estante, antes ela ficava lá na outra parede, e agora eu mudei pra cá, pra ficar aqui a mesinha, né, com a luminária ali de fundo, a estante do lado, né, fica um ambiente mais aconchegante aqui pra gente gravar. Posso gravar sentado, porque já sou um senhor de quase 30 anos e cansado, e assim como eu fiz no ano passado, eu vim trazer pra vocês a minha wishlist de aniversário, né, os meus livros mais desejados desse meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 27 de novembro, que é já o próximo domingo. A minha wishlist completa tá ali embaixo na descrição do vídeo, se você quiser me presentear com algo da minha wishlist, mas esse wishlist é mais pra eu registrar, assim, os livros que eu mais desejo, né, até mesmo pra eu comprar depois, enfim, pra eu saber quais que eu mais quero no momento. Antes de eu começar, então, a falar quais são esses livros, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações sempre que eu posto vídeo por aqui. O YouTube não tá enviando as notificações dos meus vídeos pros inscritos, então é muito importante que vocês ativem as notificações. E outra forma de saber também quando tem vídeo novo é vocês me seguirem nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels, inclusive voltei a fazer lives lá na Twitch, sempre de quarta a domingo, então me acompanhem por lá, venham ler junto comigo, é sempre muito legal ler junto com vocês, tá na companhia aí de vocês durante as lives na Twitch, é muito divertido, a gente aproveita muito pra ler juntos. Então, vem conhecer a minha wishlist de aniversário. O primeiro que eu vou falar pra vocês, então, é Mansão Gallant, que é o novo livro da Victoria Schwab. Ele é um lançamento recente daqui, se eu não me engano, ele é o primeiro de uma duologia. E assim, a gente sabe que a Schwab não é, assim, muito conhecida por ter sequências de livros boas, né, apesar de que a trilogia Cidade dos Fantasmas teve as sequências, assim, maravilhosas, né, eu amo a trilogia inteira. E nesse livro, a protagonista, ela mora numa escola lá, que o pessoal não trata ela muito bem, e tem uma questão inclusiva de minorias nesse livro, que a protagonista é muda. Eu achei isso bem diferente, e eu tô bem curioso pra saber como que a autora vai abordar isso durante a escrita, né, como que serão as percepções e a comunicação da personagem com os outros personagens. Eu tô muito curioso por isso. E no começo do livro, parece que ela recebe uma carta pra ir morar numa mansão, né, nessa mansão Gallant, que é de um tio dela, e chegando lá, ela se depara com coisas, assim, bem diferentes e meio sobrenaturais, que lembram um pouquinho o silêncio da Casa Fria, gótico mexicano, sabe essas fantasias, assim, com casas misteriosas? O próximo da minha lista de desejados, na verdade, é assim, é vários, né, porque faz parte de uma coleção, mas eu ganhei da minha amiga Gabi o primeiro livro, no caso, o primeiro mangá de A Menina do Outro Lado. Não li esse primeiro ainda, mas eu fiquei encantado com a edição, com o traço, enfim, tô louco pra ler e quero muito ter os outros volumes. Tem sete volumes já lançados aqui no Brasil pela Dark Side Books, eu não tenho certeza se são sete mesmo ou se tem mais algum. E aí eu quero fazer uma leitura desses mangás, quando eu tiver todos que estão publicados aqui no Brasil, lá na Twitch, então vai ser muito legal porque eu quero fazer um layout todo Dark, assim, que tem a ver com essa história, né. E pra quem não sabe, nessa história aqui tem uma menininha que ela vive em um mundo onde existem seres normais e os seres amaldiçoados, ela faz amizade com esse ser chifrudo aqui da capa, que é metade animal. E assim, as coisas japonesas, né, sempre tem esse tonzinho de bizarrice, assim, eu amo isso, então assim, tô muito, muito curioso pra ler a série inteira. Aí apesar de eu ter falado ali de seis volumes de mangás que eu quero, né, mas contei como um desejado da Wishlist, então o terceiro livro dessa minha Wishlist de aniversário é a história que eu nunca contei, que é um novo livro da autora de A Guerra Que Salvou Minha Vida e A Guerra Que Me Ensinou a Viver. Eu amo muito, muito os livros dessa autora, gente, eu acho incríveis os livros da guerra lá, são maravilhosos, me tocaram muito. E o que eu sei desse livro é que ele lida com temas sensíveis, né, tem temas ali relacionados a abuso e tal, e eu não quis saber muito da sinopse pra me surpreender ao ler. E como todos os livros da Dark Side, né, a capa tá linda, como os outros livros dessa autora, né, a capa tá muito, muito maravilhosa, a edição tá lindíssima, e, gente, é um dos meus mais desejados. O quarto livro é Deuses e Monstros, não, não é o da Lennie Taylor, não é o lá de Feita de Fumaça e Osso, é a continuação de Pássaro e Serpente. Eu li o primeiro livro, eu amei, eu favoritei, achei incrível. Agora, durante esse mês de novembro, eu vou ler o segundo, fazer um buddy reading com a minha amiga Tiffany. A gente vai ler juntos o Sangue Mel, e aí, né, falta pra eu completar a trilogia, o Deus e Monstros, e é uma história onde a gente tem bruxas, aquela coisa de bruxas versus igreja, sabe? Aquela coisa, assim, voltada pra religião e pra magia, pro misticismo. E tem aquela pegada engraçada e divertida de Animes to Lovers. Eu sei que é um livro que eu vou amar, né, porque eu amei o primeiro, tenho certeza que eu vou amar o segundo, e é isso, tá nos meus desejados. O quinto livro da minha wishlist é O Encanto dos Corvos. Esse é um lançamento da editora Literalize, que tem um universo de fadas ali, só que, nesse caso, é um pouquinho diferente das fadas da Holly Black, né, que eu sou tão acostumado a ler, já que ela é a minha autora favorita. Então, eu acredito que é mais voltado pro estilo de fadas da Sarah J. Maes, sabe? Aqueles feéricos, mais humanoides e tal. Eu acho, né, não tenho muita certeza. Mas ele é um livro único de fantasia, então, assim, já vale a pena por isso. Porém, livros da Literalize são muito caros, né, gente? São R$89,90 pra assistir capa deles. A capa eu acho linda, eu imagino que eu vou realmente amar esse livro. Eu tenho muita curiosidade pra ler ele. A Pathy, né, a minha amiga Patrícia Lima, que tem canal aqui no YouTube também, se você não conhece, gente, pelo amor de Deus, né, vai ali em cima dos cards, conhecer o canal dela. Ela já leu esse livro, gostou, não achou assim, uau, né, tem umas ressalvas, mas ela gostou, então eu tô bem curioso pra ler ele. O sexto livro, também da Literalize, é O Feitiço dos Espinhos, que foi o primeiro livro que essa editora lançou. Eu quero muito ler esse livro. Também é um livro de fantasia de volume único, né, um standalone. E eu li a sinopse antes de começar o vídeo, mas eu já esqueci a sinopse. Mas, enfim, ele tem a ver com reinos, com magia, e eu tô muito, muito empolgado e hypado pra esse livro desde que ele lançou. Na verdade, desde que a editora Literalize anunciou, né, eu já tava louco pra ler. Depois, nós temos uma série, que eu coloquei a série inteira aqui, que é As Crônicas do Mundo Emerso, que é uma série de fantasia, onde a gente tem um mundo emerso, né, e aí tem as guerras ali que acontecem, enfim, tem seres com cabelos de cores diferentes, de orelhas pontudas. Então, tem a ver também com esse universo de fadas, que eu amo tanto, né, e eu acho que é uma série que eu vou gostar muito. É uma série bem antiga. O primeiro livro tá disponível no Kindle Unlimited, inclusive. E as capas de toda essa primeira trilogia eu acho muito bonitas, e ele também tem, parece que, um spin-off, que é As Guerras do Mundo Emerso, que também é uma trilogia. Tá tudo lá na minha wishlist, aqueles livros antigos da Roku, sabe? Que quase ninguém ouviu falar, mas que são um tipo de fantasia, assim, farofona, que eu amo. O oitavo livro da minha wishlist é Qualquer Outro Lugar. Eu acho que muita gente não deve conhecer esse livro também, né, assim como os anteriores ali do Mundo Emerso, da Roku, porque esses livros são bem antigos no Booktube, e é um reconto da história de Alice em Países Maravilhas, e esse terceiro aí, o que tem na capa, é O Chapeleiro Maluco. Eu tenho o primeiro e o segundo livro, não tenho esse terceiro, e também o outro lá, que é um de contos, que é O Sussurro no Países Maravilhas. Enfim, o terceiro é o que tá realmente na minha wishlist, porque eu quero ter os três principais aí, pra poder ler a trilogia. E como Alice no Países Maravilhas é uma das minhas histórias favoritas, né, da vida, assim, então eu quero muito ler esse reconto. Eu acho que eu vou gostar bastante. Inclusive, eu acho que é a Tiffany, né, a minha amiga, que tinha me falado que eu iria gostar. Então, assim, sempre confio no gosto da Tiffany. Nono livro da minha wishlist, também o livro da Literalize. Olha só, gente, só livro da Literalize aí, fantasias, enfim, que é uma melodia de sombras e ruína. Eu não lembro direito da sinopse desse livro, mas eu sei que é uma duologia de fantasia, com personagens negros como evidência, né, então eu quero muito ler uma fantasia diferente, que traga aí, né, personagens negros, e de uma autora negra também, né. E essa capa, gente, é uma capa muito linda, né. Eu tô muito, muito curioso pra ler esse livro. Espero que o segundo volume lance logo, né, quem sabe eu já leia a duologia numa tacada só. E o décimo e último livro da minha wishlist, só tá na wishlist, assim, porque um dia, um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter ele. Mas é um livro até que eu já li, já li ele em e-book, que, na verdade, é uma graphic novel da Rainbow Rowell, que é Pumpkin Heads. Foi, inclusive, a minha primeira leitura em inglês. Ele só tem em inglês, né. E a última vez que eu vi, ele tava mais de cem reais, então, assim, tava muito caro. Por isso que até hoje eu não consegui comprar, né, porque realmente tá caro. Mas espero um dia ter essa graphic novel. Os traços dela são muito lindos. A história é muito legal, muito aconchegante, muito fofinha. Traz todo aquele ar de outono, sabe? Aquela coisa das abóboras, de campos, de plantações. E também traz representatividade LGBTQIA+. E é um dos únicos aqui da minha wishlist que não é de fantasia, né. Não sei se vocês perceberam, mas a maioria da minha wishlist é fantasia. Fazer o quê, né? Fantasia é o meu gênero favorito. E aí, o que vocês acharam da minha wishlist? Vocês têm algum desejado em comum comigo? O link da minha wishlist na Amazon tá ali embaixo, na descrição do vídeo. E o meu link da Amazon também tá ali, caso você queira comprar alguma coisa na Amazon. E se comprar pelo meu link, me ajuda bastante, porque eu ganho comissão. Te espero, então, pras minhas lives lá na Twitch. E também nas minhas outras redes sociais. São todas arroba luckfishels. E se você ainda não deu gostei nesse vídeo, clique aí em gostei ali embaixo. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!